Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puderem, indique o canal para três pessoas, isso vai ajudar muito no nosso crescimento. Aqui no canal Relatos do Além, eu e o Cícero somos interlocutores das histórias enviadas por vocês, mas cabem a vocês decidirem se acreditam ou não. Nesse episódio, o meu abraço vai para o Márcio Alexandre Carvalho, a Jaqueline Correa e a Simone Franco. Obrigado por acompanharem o canal. Fiquem com mais um relato assustador narrado pelo Mestre Cícero Augusto aqui no canal Relatos do Além. Relato. Quase fui morto por um lobisomem. Olá, Cícero e anfitrião. Me chamo Jonas, tenho 24 anos e sou de Pernambuco, na região de Paulista. O meu relato ocorreu no ano de 2018, durante minhas férias do trabalho. Na ocasião, viajei para a casa da minha avó, que mora na região de Abreu e Lima, no Planalto. Eu gosto muito de passar um tempo com ela. Sempre fui muito apegado com a minha avó, até mais do que com os meus pais. O que eu mais gostava nela eram as histórias de terror que ela contava. E tinha o fato dela ter passado por situações inexplicáveis. E segundo algumas das suas histórias, até algumas experiências com o lobisomem. Eu confesso que sempre fiquei animado nessas histórias, pois sempre fui fascinado por essas lendas e folclores. Além disso, ela também era muito religiosa. Quando eu era mais novo, ela nunca deixava eu andar sozinho à noite. Dizia que essas criaturas rondavam as noites de lua cheia. E essas coisas me davam medo às vezes. Além de adorar passar um tempo com a minha avó, haviam meus amigos de infância por lá. O Carlos, o Rafael, o Marcos. Sempre fomos muito amigos e gostávamos de nadar num rio que havia na região. Não era muito perto da casa da minha avó. Mesmo de bicicleta, demorava um pouco para chegar no lugar. E ainda tinha um caminho de terra batida. E muito mato em toda a volta. Enfim, depois de uns dois dias com a minha avó, antes de ir embora, meus amigos me chamaram para nadar nesse rio que eu mencionei. Como eu não recuso um bom banho de rio, aceitei e me preparei para ir. Como a minha avó sabia que os meus amigos sempre voltavam tarde da noite daquele lugar, me puxou no canto e disse que não era uma boa ideia. Me lembrou que aquela noite seria de lua cheia. Cicero, eu já era adulto. E mesmo gostando dessas histórias de lobisomem, já não me dava medo. Eu falei para ela que aquilo era mentira, que lobisomem não existia. Coisa para colocar medo nos filhos e netos. Pois é, eu duvidei. E mal sabia que naquele mesmo dia eu iria pagar por isso. Lá pelas duas da tarde, eu e meus amigos nos preparamos e seguimos pela estrada. Muito animados. Era como se tivéssemos voltado ao tempo de criança. Chegando no rio, já havia algumas pessoas por lá. Não gostamos muito disso, pois era o lugar onde mais gostávamos de ficar. Mas considerávamos o nosso território. Era para ser apenas a gente. Por isso, fomos, resolvemos ir mais à frente no rio, onde ficava mais tranquilo. E ficamos lá por um bom tempo. Quando deu umas cinco e meia da tarde, começou a escurecer. Eu perguntei se não estava na hora de irmos embora. E meus amigos começaram a rir de mim, falando que eu estava com medo das histórias da minha avó. E todos rimos. E deixei para lá, aproveitando mais aquele lugar da minha infância. Mas o tempo foi passando. Cada vez ficou mais escuro. E foi então que pegamos nossas coisas e seguimos pelo caminho de volta para casa, nas nossas bicicletas. Se sendo naquela altura, o caminho era um breu só. Confesso que senti um pouco de medo pela estradinha de terra. Mas o receio era de sermos assaltados. Já que o Carlos e o Rafael estavam com seus celulares. Depois de pedalar um pouco, passamos a sentir um cheiro forte de cachorro molhado, misturado com algo podre. Não demos muita bola. Estávamos no meio do mato. E sempre aparece algum bicho morto, largado pelo caminho. E também era comum algumas pessoas desovarem bichos mortos por ali. Seguimos em frente, conversando, dando risada. Até chegarmos em uma parte onde havia alguma iluminação de postes de luz. Então, novamente, sentimos aquele cheiro. Era como se nos perseguisse. Naquela hora, eu lembrei de uma das histórias da minha avó. Segundo ela, esse cheiro poderia ser o sinal de lobisomem por perto. Confesso que na hora, comecei a ficar com medo. Não demorou muito e passamos a ouvir algo andando rápido no mato. Parecia algum tipo de animal correndo e rosnando. Todos pensamos que fosse apenas um cachorro. Mas quando percebemos que essa coisa parecia nos cercar, passando de um lado para o outro no meio do mato, começamos a ficar tensos e assustados. Nessa hora, começamos a apertar o passo. Sincero, do nada, o barulho parou. E começamos a olhar em volta, viramos para trás e vimos então algo que jamais esperávamos ver. Era uma criatura como das histórias da minha avó. Exatamente como se espera dessas coisas. Um animal grande, com pelagem escura, feições de um cachorro deformado. Aquela coisa saiu do mato e ficou nos observando de uma certa distância. Cícero, seus olhos eram como dizem nos relatos ou contos. Mas o corpo era forte e grande. Ele estava sob as suas quatro patas. Percebi rapidamente que o seu corpo era meio deformado. É difícil descrever, mas a sua imagem era algo único que jamais vou esquecer. Foi então que aquilo soltou um rugido forte que me gerou espinha. Me subiu um medo tão grande que eu só gritei para os meus amigos acelerarmos o máximo possível e sair daquele lugar. Eu posso garantir que eu nunca senti tanto medo na minha vida como naquela noite. E a única coisa que passava na minha mente era que eu não queria morrer ali. Aquela aberração estava vindo atrás da gente e chegando mais perto. Eu olhei para a direção do Rafael e pude ver quando aquela coisa pegou nos pneus da bicicleta dele e jogando com tudo no chão. Estávamos transtornados. Eu não sei como conseguimos descer das bicicletas para ajudá-lo. Até hoje eu não entendo como tiramos tanta coragem para salvar o nosso amigo. Começamos a jogar qualquer coisa que tinha no chão ao nosso alcance, pedras, galhos, naquela criatura. E foi quando vimos a fera se erguer e ficando em pé, só que de uma forma estranha que não dá para descrever. O Rafael se levantou rapidamente e começou a correr enquanto acertamos a criatura no seu braço, deixando uma ferida que o fez ter ainda mais raiva no olhar. Então a besta levantou a cabeça e soltou um uivo ensurdecedor. Cícero, naquela altura já estávamos até chorando de pavor daquela situação macabra. Ainda lembro que falei com voz engasgada que todos iríamos morrer ali. Quando aquela criatura estava prestes a atacar, uma luz ao fundo iluminou a pista, chamando a atenção daquela coisa. E aí fomos surpreendidos pelo barulho alto de uma caminhonete. Eu ainda estava paralisado de medo e não sabia o que fazer. Mas assim que voltei a mim, junto com os meus amigos, aproveitamos para começar a correr. Ao fundo eu pude ouvir alguns tiros. Me virei e vi que acertaram a criatura que caiu um pouco no chão e rapidamente se levantou e correu o mato adentro soltando ruídos de dor. Aquelas pessoas no carro vieram até nós e nos deram uma carona até em casa. Eles falaram que foi burrice nossa andar por aquela região naquela hora da noite. Depois fiquei sabendo que eles conheciam minha avó, ela que havia pedido ajuda a eles para irem atrás da gente, pois estava preocupada com a nossa demora para voltar para casa. Chegando na casa da minha avó, ainda estávamos muito assustados. A minha avó já sabia o que havia acontecido naquela altura. Ela soube na hora que havíamos cruzado o caminho da fera. Cícero, confesso que ao vê-la comecei a chorar feito uma criança. Eu e os meus amigos pedimos perdão a ela. Enfim, depois dessa experiência horrível, aprendi a não duvidar que essas coisas existem. Podem ter certeza que eles estão por aí, espreitando e aguardando a sua próxima vítima. Tudo o que eu contei é verdade, mesmo que pareça apenas mais uma história além da imaginação. Como vocês podem ver, nós temos agora a nossa linha de moletons e camisetas do além. São vários modelos com estampas exclusivas criadas pelo canal. Esses são alguns dos modelos disponíveis para vocês. Para mais informações, acessem pelo próprio YouTube ou pelo link que está aí na tela ou na descrição do vídeo. Gostaram desse relato da fera narrado por Cícero Augusto? Não esqueçam, cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais. Assim o canal vai crescer cada vez mais com a sua ajuda. E também comentem. É importante que vocês deixem os comentários, assim o YouTube vai mandar mais ainda as notificações para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Quer ter seu relato narrado no canal? Envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Amém.